Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família. A partir do dia 19 de junho vai começar os pagamentos. O que é que tem de novidade sobre isso? É que a partir do dia 26, aquilo que a gente vinha falando com o novo sistema vai começar. O sistema do Bolsa Família vai começar agora. E aí vem os novos programas ou as novas ferramentas que o governo está utilizando. Quais são essas ferramentas, Alex? A integração entre o KINIS, que é o cadastro de renda, e também o CADÚNICO, que é o cadastro único. Isso vai alterar em que, Alex? Vai ser o fim da averiguação cadastral? Teremos a continuação para fazer a revisão, a atualização cadastral? E com essa mudança, vai ter um aumento na fiscalização? Com esse aumento da fiscalização, vai melhorar ou piorar? De antemão, já digo que vai piorar, porque eles vão ter mais possibilidades de procurar erros, falhas, irregularidades. Ou seja, poderá ter bloqueios. Por isso, mais do que nunca, teremos que procurar que o governo dê um prazo. Por isso que tem que mudar a regra para que você tenha pelo menos um mês para ir no CRAS fazer sua atualização. Você que faz parte do programa Bolsa Família, preste atenção que eu vou explicar bem detalhado para você. Nesse mês, teremos a votação. Existe a questão também, que a gente está lutando, que é a possibilidade da aprovação do 10º do Bolsa Família, também o 10º do BPC Louros, o empréstimo do BPC Louros, onde não tem muitas famílias perguntando, Alex, quando é que vai começar? O que o presidente Lula ainda, por exemplo, a gente vem lutando sobre os R$ 100,00 para pagar as crianças? Nesse mês de junho, as crianças com 7 anos vão começar a receber R$ 50,00. Você está satisfeito, você que tem criança de 7 anos, receber apenas R$ 50? Não seria melhor R$ 100,00? Nesse mês, o governo Lula, nesse mês de junho, será R$ 50,00. E os deputados? E aquela grana que o governo conseguiu com o fim do teto de gastos, e agora a nova fórmula, que é o arcabouço fiscal? Um cheque em branco. O governo agora vai ter isso aqui. Vai ter como chamar aqueles parlamentares indecisos, que estão em cima do muro, chamar e conversar com cada um. A gente libera a verba, vote conosco. Isso é um problema. Pode trazer os detalhes? Então preste atenção. Antes, peço para você dar aquele joinha, like maroto aqui, dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo, inscrever-se, destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho, e esse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você. É preciso isso. Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao Canal Campeão. Gente, a primeira informação que eu quero dar para vocês é sobre as duas listas. As duas listas. A primeira lista, de fato, teremos novas vagas no Bolsa Família. Eu estou só esperando o governo confirmar se serão 50 mil vagas. Como eu falei no mês passado, no mês de maio, a gente iria ter cerca de 100 a 250 mil vagas, porque a gente teve vários contatos, e aí no final foi confirmada 200 mil vagas. No mês de março, aliás, no mês de abril, eu também vinha dando a informação pelo contato que a gente tinha mantendo aí com os técnicos, em que haveria uma nova lista de aprovados. Calculava de 50 a 150 mil, entrou 108 mil. No mês de março, a gente falou, olha, no mês de março o governo Lula vai iniciar um processo e muita gente irá entrar. Calcula-se cerca de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Entrou quase 700 mil pessoas. Também a gente falou que ia ter cortes, bloqueios. Olha, vai ter uma lista grande de pessoas, e aí essa lista pode passar de um milhão. Resultado, mais de um milhão e meio de pessoas foram cortadas em março. Quando foi abril, de novo a gente falou, vai ter novo corte, porque aí o governo detectou várias falhas, várias irregularidades. E muita gente vai passar por um processo que eles chamam de pente fino, e aí vai ter esse processo de averiguação cadastral. Resultado, teve muitos bloqueios. Meio de abril do mesmo jeito, mais bloqueios. Tivemos muita gente bloqueada. E aí, onde foi o ápice da coisa, né? Muita gente aí, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que moram só foram bloqueadas. Pessoas que tinham três, quatro filhos, foram bloqueadas por erros do governo, em que dizia que você mora só, tem um prazo para você se justificar. Então, depois disso aí que o governo viu o erro, foi e voltou atrás e disse, olha, se houve erro, você tem um prazo, vai no Crás, atualiza e vai voltar a receber o retroativo. Foi o que aconteceu, muita gente recebeu. Outras ainda estão esperando receber agora, no mês de junho, que deve ser liberado. Então, agora, nesse próximo mês, nesse mês agora que está começando, a semana iniciando, mês de junho, teremos novas vagas no Bolsa Família. A outra situação trata-se do Vale Gás, que o governo cortou e não substituiu as 300 mil pessoas. janeiro, fevereiro, março e abril, 300 mil pessoas simplesmente perderam o Vale Gás, porque não estavam cumprindo as regras. Qual foi a justificativa do governo? São famílias que não estavam cumprindo as regras e foram cortadas. Só que deveria ter substituído. Não substituíam. 15 milhões de famílias não recebem o Vale Gás. O governo DEM tem que substituir agora, ou seja, tem que abrir novas vagas. Por isso que é uma expectativa muito grande. Duas listas. Novas famílias do Bolsa Família, cerca de 50 mil pessoas, e nova lista no Vale Gás. A gente espera que o governo cumpra e coloque pelo menos 300 mil pessoas. A integração que está acontecendo agora com o KINIS. Tudo que você movimentar na sua renda, o governo vai saber através desse KINIS. O KINIS é uma ferramenta que agora está entrando nessa integração com o Cadastro Único. Com isso, está dando o fim da averiguação cadastral. O fim da averiguação cadastral. Com esse fim da averiguação cadastral, o procedimento que detectava um aumento na renda, agora passa a ser responsável pelo KINIS. Esse KINIS é que vai fazer tudo isso. E aí, eles vão passar todas as informações para o programa Bolsa Família. E aí, eles vão saber se você continua ou não. Se você conseguir emprego, carteira assinada, subir a sua renda, eles vão detectar de forma automática. A questão é, vai ter um prazo para você apresentar uma contraprova para continuar recebendo benefício? Como vai funcionar isso? A informação que a gente procurou é que será tudo automático. Tudo vai ser automático. Então, é fim daquela averiguação cadastral, mas em compensação continua a atualização cadastral, que é a revisão. Então, a averiguação cadastral acaba, mas continua a atualização cadastral. A averiguação acabou, nesse mês não existe mais, e agora continua a atualização ou a revisão cadastral. Isso vai ocorrer um grande aumento na fiscalização. Terá mais bloqueios no Pente Fino, Alex? Vai. Vai ter mais bloqueios. E aí, qual vai ser o prazo que o governo vai dar para você se justificar? Será que vai ter pelo menos um mês para você apresentar essa contraprova? Aí é que entra a questão, aí é que entra o problema. Por isso, que eu já vi um falando há um bom tempo. Gente, esse KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você vai no CRAS, faz sua declaração, que é uma declaração autodeclaratória, Agora, o governo vai ter como fazer uma contraprova. Esse KINIS, eles vão detectar erros ou, como eles vêm falando, mentiras ou omissões. Então, para isso, a gente sabe que o governo sempre, quando faz mudanças no programa Bolsa Família, vem também as falhas, os erros. Então, para isso, o que a gente está lutando nesse momento, gente? Para você entender. Presta atenção. A grande questão é, se você está nessa situação, então você deve fazer o seguinte. Primeira coisa, se você foi bloqueado, você tem que correr no CRAS. Por isso que a gente está com essa campanha aqui, gente. Olha só no teu celular, no teu notebook, a campanha, para você entender. Presta atenção para você entender e não perder. A campanha é a seguinte, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. E a outra, para você que nunca recebeu o Vale Gás, hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Tá vendo aí? Então, você tem que compartilhar essas duas campanhas. Alex, você acha que o governo vai conseguir fazer isso? Deixa eu mostrar aqui para você que ainda não gostei, né? Olha só. Presta atenção, hein? Aqui, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. E a outra, hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Ok? Pessoal, vocês estão entendendo aí? Se o governo não mudar essa regra, o que é que vai acontecer daqui para frente? Preste atenção, o governo vai ter uma dificuldade enorme. Porque aí muita gente poderá ter problemas e bloqueios. Imagine. Chegar agora dia 19 de junho, você for receber, está bloqueado o seu pagamento. Imagine. Alex, o que é que eu devo fazer? Participar dessa campanha. Tem que ter essa mudança. O governo tem que dar um prazo para você, tá? O prazo para que você possa correr no CRAS e atualizar. E não corte o primeiro. Primeiro, avise. Dê um mês. Se não acontecer, muita, muita gente poderá passar por esse vexame de ter seu pagamento bloqueado. Mesmo que você compre as regras, mas o governo encontra algum tipo de falha de erro. Ok? Pessoal, está claro sobre isso? Muito bem. O que é que vai acontecer agora? Dia 19 começam os pagamentos. Você que tem o início 1. Teremos o pagamento do retroativo. Teremos o pagamento de quem foi bloqueado em março, abril e maio. Tem gente que vai receber quatro meses. Tem gente que deixou de receber abril e maio e vai receber agora, no junho. Então, será três meses. Poucas pessoas que deixaram de receber, por exemplo, no mês de março, e o governo disse que a gente vai liberar e fez a atualização agora, nesse mês de maio. Vai receber agora em junho. Então, teve gente que ficou bloqueado março, abril, maio e junho. Quatro meses. O mínimo aqui vai dar 600. Vezes quatro, dois e quatrocentos. O Alex, se o meu valor não sair agora, sair no mês de julho, sai. Não tem gente que fez sua atualização agora, depois do dia 20 de junho. Aliás, depois do dia 20 de maio. Então, nesse caso, o valor só será liberado a partir de julho. Mas vai sair. Ok? Certo? O Pernambuco vai começar o pagamento, 10 terceiro, né? 150 reais, infelizmente. Apenas as pessoas que receberam seis parcelas do Auxílio Brasil acima no ano passado. Ok? Quem recebeu cinco parcelas não terá direito. Quem entrou nesse ano em Pernambuco, em março, em abril e maio, não terá direito. É triste dizer isso, mas é verdade. A partir do dia 16, agora de junho, tudo indica que quem mora no Ceará vai começar a receber os cartões do Ceará Sem Fome. Cartão Ceará de Sem Fome, 300 reais, são 80 mil famílias que serão selecionadas. Nesse mês de junho, estamos aguardando a presente da Caixa falar sobre a entrega dos novos cartões do Bolsa Família, cerca de 8 milhões de cartões. Ela disse que estava em fase de confecção, tudo indica que vai ser entrega nesse mês de junho. Estamos aguardando. Pessoal, certinho, deu para entender? Toda vez que chegar uma informação para que você vá no Crás atualizar, faça isso. CPF. Procure atualizar seu CPF. Se você tiver, principalmente, filhos de maior, ou marido, esposo, procure fazer uma consulta na Receita Federal para saber se está tudo em ordem. CPF, infelizmente. Quem tiver com problemas pendentes no CPF, por exemplo, quem não votou, poderá ser bloqueado nesse mês de junho. Como vai começar dia 26 toda essa fiscalização, talvez fique para o mês de julho, mês 7. Pode acontecer isso. Ok? Certinho, pessoal? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, blog Alex, se você é com a gente. Não esquece, hein? R$142,00 agora começa nesse mês de junho. Se tiver uma pessoa, recebe R$600,00. Se tiver duas pessoas, recebe R$600,00. Se essas duas pessoas, uma tiver seis anos, então é R$600,00, com R$150,00, R$750,00. Se tiver três pessoas na sua casa, vai receber R$600,00. Ninguém recebe menos que R$600,00. Agora, se na sua casa tiver três pessoas, você, um filho de seis anos, e um filho de sete anos acima, então fica R$600,00. Com R$150,00 da criança de seis anos, R$750,00. Com R$50,00 da criança maior de sete anos, vai para R$800,00. Se você estiver grávida, ou no seu cardíaco tiver uma grávida, coloca mais R$50,00. Aí funciona assim, ok? Certo? Estou no Instagram, pessoal. Blog Alex, segue a gente. Deus os abençoe. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.